Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu trago uma sobremesa maravilhosa aí que é um mousse de manga super simples e fácil de se fazer que eu sei que vocês vão amar. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo do nosso mousse de manga. Vem comigo! E para o nosso pudi de manga, nosso mousse de manga, aliás, vamos precisar de três mangas grandes. Aqui, mais ou menos, tem umas quatro mangas pequenas cortadas em cubos, tá? Se sua manga estiver madura, é melhor ainda. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. Um envelope de gelatina sem sabor. E 50 ml de água para hidratar a nossa gelatina. E vamos começar a nossa receita batendo uma manga no liquidificador. A gente vai bater essa manga com aproximadamente umas 150 ml de água porque eu quero uma polpa bem grossa. Então, vamos lá? Já batemos nossa manga, tá? E agora eu vou coar. Se vocês gostarem de fiapinhos, aí não precisa coar, tá? Mas eu vou coar. Então, é só passar a nossa manga pela peneira. Já passando nossa polpa de manga, ia dizer polpa de frango, polpa de manga pela peneira, eu agora vou hidratar a minha gelatina. Eu coloquei 50 ml de água, para poder dar uma esquentadinha, certo? Ou vocês podem levar no micro-ondas. Eu vou mexer aqui, até dissolver totalmente a gelatina. Agora é bater todos os ingredientes no liquidificador. A nossa polpa de manga aqui já está pronta. E eu vou colocar a polpa de manga, o leite condensado, a gelatina já diluída e o creme de leite. Gente, deu mais ou menos umas 400 ml de polpa, tá? De manga. Então, é só colocar os ingredientes e bater até que fique a mistura bem homogênea. Em uma vasilha de sua preferência, vamos despejar todo o nosso creme que a gente bateu no liquidificador. Eu vou levar essa misturinha na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas, certo meus amores? E eu coloquei também em tacinhas. Eu cobri com papel filme. E, simples, vou levar agora à geladeira e esperar gelar. E depois de umas 3 horas na geladeira... Gente, eu levei à geladeira e não ao freezer, tá? Tá aqui o nosso mousse de manga, que fica uma delícia. Fica bem cremoso. E um espetáculo. Se vocês gostarem de um mousse mais doce, vocês podem estar aí acrescentando uma meia xícara a mar de açúcar, tá? Pra mim, o suco ficou no ponto certo e ficou com gosto de manga. Muito saboroso. Receita aí, simples e fácil pra vocês. Bom, meus amores, tá aqui mais um Cozinhando com a Lili. Se você gostar do vídeo, dê like aí, compartilhe, tá bom? E ative o sininho pra que o YouTube lhe envie notificações que tem vídeo novo. É isso aí, mais um vídeo pra vocês. E até o próximo. Beijinho, beijinho. Fica com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.